Paixão de Primeiro Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Paixão de Primeiro Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Balança, 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 olha o piseiro do paixão Fui numa festa de gado e lá conheci uma morena linda Cabelos compridos, olhos verdinhos, o jeito me fascina Essa reação foi sem explicação, como posso me apaixonar Foi paixão de primeira, paixão verdadeira, não pude evitar Como pode um raqueiro ficar desse jeito em um simples olhar Foi questão de segundos pra ir lá no fundo e me apaixonar Paixão de Primeiro Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Paixão de Primeiro Isso é Martins Pacheco, papai Essa é nossa, viu? Alô meu parceiro Isaac Teclas, Robinilson Ferreira e André Guittar Eita, piseira retada e bom, viu menino? Aqui é bom pra dançar coladinho, viu? Show, papai! Fui numa festa de gado e lá conheci uma morena linda Cabelos compridos, olhos verdinhos, o jeito me fascina Fui numa festa de gado e lá conheci uma morena linda Cabelos compridos, olhos verdinhos, o jeito me fascina Essa reação foi sem explicação, como posso me apaixonar Foi paixão de primeira, paixão verdadeira, não pude evitar Como pode um raqueiro ficar desse jeito em um simples olhar Foi questão de segundos pra ir lá no fundo e me apaixonar Ê, paixão Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Ê, paixão Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Ê, paixão Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Ê, paixão Só bastou um simples olhar e ganhou meu coração Quem tem amor tem sentimento Vem no piseiro do Pacheco, mãe Apoio Alves Telecom Trigorífico Alves Liga-te o amor Olha o piseiro do Pacheco A partir de agora, convido você pra vir pro aniversário do Vaqueiro Mais uma composição do Marquinhos Pacheco Juntamente com Robin Wilson e Isaac Tecas Cidade inteira esperando o aniversário do Vaqueiro Ninguém fica de fora, casado ou solteiro Tá tudo liberado, tá sobrando ou de pá Mulherada chavecando, querendo me conquistar Cidade inteira esperando o aniversário do vaqueiro Ninguém fica de fora, casado ou solteiro Tá tudo liberado, tá sobrando ou de pá Mulherada chavecando, querendo me conquistar Na melhor festa do ano, desmatê-lo o absurdo No parabéns, o piseiro é sucesso absoluto Na melhor festa do mundo, desmatê-lo o absurdo No parabéns, o piseiro é sucesso absoluto E parabéns pro vaqueiro, seu presente chegou A menina mais linda que ele beijou E parabéns pro vaqueiro, seu presente chegou A menina mais linda que ele beijou Parabéns pro vaqueiro, seu presente chegou A menina mais linda que ele beijou Parabéns pro vaqueiro, seu presente chegou A menina mais linda que ele beijou Olha o piseiro do Pacheiro Paredão do Gordinho, Paredão dos Quatim Paredão Sem Limites, Paredão J Cidade inteira esperando o aniversário do vaqueiro Ninguém fica de fora, casado ou solteiro Tá tudo liberado, tá sobrando ou de pá Mulherada chavecando, querendo me conquistar Cidade inteira esperando o aniversário do vaqueiro Ninguém fica de fora, casado ou solteiro Tá tudo liberado, tá sobrando ou de pá Mulherada chavecando, querendo me conquistar Na melhor festa do ano, mesmo apelo absurdo No Parabéns pro Viseiro, é processo absoluto Na melhor festa do mundo, desmatelo absurdo No Parabéns pro Viseiro, é sucesso absoluto E parabéns pro Viseiro, seu presente chegou A menina mais linda que ele beijou Parabéns pro Viseiro, é sucesso absoluto A menina mais linda que ele beijou Isso é Marquinhos pro Viseiro Isso é Marquinhos pro Viseiro, papá Essa é nossa, viu? Alô meu parceiro, Robin Wilson Ferreira Alô meu produtor, Isaac Teclas E André Guitá Show, papá Volta pra tocar nos paredões aí, menino Isso é Marquinhos Pacheco Falando de amor Mais uma canção do Viseiro A saudade bateu Lá vem você com esse papo de que não gostou Que foi ilusão, não existiu amor Como se eu não estivesse existido em sua vida Mas, de repente a saudade bateu Percebeu que seu amor sou eu E que não vive sem mim ao seu lado É melhor esquecermos que fomos namorados Daqui pra frente, siga seu caminho Vou seguir o meu Não venha me dizer que se arrependeu Que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto Daqui pra frente, siga seu caminho Vou seguir o meu Não venha me dizer que se arrependeu Que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto E que você tá querendo me amar de novo Isso é Marquinhos Pacheco Apoio, Alves Telecom Pedro de Flores G.S. Janta História E farmácia Três Corações Olha o Piseiro do Pacheco Mas, de repente a saudade bateu Percebeu que seu amor sou eu E que não vive sem mim ao seu lado É melhor esquecermos que fomos namorados Daqui pra frente, siga seu caminho Vou seguir o meu Não venha me dizer que se arrependeu Que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto Daqui pra frente, siga seu caminho Vou seguir o meu Não venha me dizer que se arrependeu Que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto Daqui pra frente, siga seu caminho Vou seguir o meu Não venha me dizer que se arrependeu Que tudo isso foi uma brincadeira de mau gosto E que você tá querendo me amar de novo O vaqueiro sabe falar de amor Papai, é que tem sentimento Vem na pegada do Pacheco Paredão J.A. Paredão dos Quatim Paredão do Gordim Paredão sem menino Tipo o vaqueiro aí, seus meninos Isso é Marquinhos Pacheco Falando de amor Essa é nossa, viu? Alô, meu parceiro Robin Wilson Alô, Isaac Tex Alô, eu sei Que o combinado era não ligar Mas liguei Tô precisando ouvir sua voz outra vez Alô Alô Eu sei Que você agora deve ter alguém do seu lado Eu errei, virei passado Mas preciso de você aqui Só não desliga Porque se desligar não vou aguentar Dê-me outra chance, deixe-me provar O amor da minha vida é você Só não desliga Pois não garanto que vou suportar Viver longe de você pra mim não dá Peço por favor Só não desliga Em nome da M.A. Produções Marquinhos Pacheco O Vaqueiro Raidão Apoio Alves Telecom Rigorico Alves Farmácia Três Corações Bota pra tocar aí, menino Paredão Paredão do Gordinho Paredão Sem Limites Paredão dos Quati Paredão J Alô Eu sei Que o combinado era não ligar Mas liguei Tô precisando Tô precisando ouvir sua voz Outra vez Alô Alô Eu sei Que você agora deve ter alguém Do seu lado Eu errei, virei passado Mas preciso de você aqui Só não desliga Porque se desligar não vou aguentar Dei-me outra chance Deixe-me provar Que o amor da minha vida é você Só não desliga Pois não garanto que vou suportar Viver longe de você pra mim não dá Peço por favor Só não desliga Só não desliga Porque se desligar não vou aguentar Dei-me uma chance Deixe-me provar O amor da minha vida é você Só não desliga Pois não garanto que vou suportar Viver longe de você pra mim não dá Peço por favor Só não desliga Apoio especial Grupo São José de Colônia do Piauí Lá vai já pro Carvalho do Santo Inácio do Piauí Alô meu parceiro Pabllo Tamo junto Olha o piseiro do Pacheco Balança